Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para mais um vídeo aí do álbum de figurinhas da Copa do Mundo Rússia 2018 Lembrando sempre, o link para o álbum está na descrição aqui, quem quiser dar uma conferida é só entrar no primeiro link da descrição Pode simplesmente colecionar também, é totalmente de graça, aqui no caso estou usando o site, o modo web de fazer Dá também por aplicativo de celular, vai aí de cada um, tem vários códigos aqui na descrição Inclusive tenho que dar um salve especial, um agradecimento especial ao Plácido Nascimento que passou uma porrada de códigos Cara, já tinha alguns códigos na descrição aí nos últimos vídeos, mas ele passou mais alguns, ele está com cerca de 80 códigos multiuso Aqui na descrição, que funciona da seguinte maneira, é só você chegar, olhar no caso aí a descrição Não dá para copiar, antigamente dava, não dá mais, você tem que digitar o código Então você vai olhar o código na descrição, vai clicar ali no álbum em digitar códigos E você consegue digitar o código, você não copia e cola mais, você vai ter que digitar mesmo Mas vai funcionar todos, aí são códigos multiuso, então todo mundo pode fazer isso aí, né Obviamente apenas uma vez, né, entrando nessa tela aí que eu estou mostrando Você só pode fazer uma vez cada código, mas você consegue, né, pegar todos esses códigos aí Então você já vai basicamente para uns 80 pacotes Se você começar a colecionar hoje, por exemplo, você já vai ter 80 pacotes Se você colocar todos os códigos aí, isso daí já dá uma baita de uma ajuda, né, cara Lembrando que você só pode pegar 5 pacotes por dia Tem ali o tempo, né, você só pode pegar 5 pacotes até renovar o tempo Vamos lá, primeiro pacote, vamos ver se a gente dá sorte aí, ó Já tiramos 5 caras que a gente não tem, isso é importantíssimo, né, mano Porque uma hora ou outra vai acabar tendo um monte de cara repetido Só que por enquanto a gente está dando sorte, véi, ó 5 caras totalmente inéditos Vamos lá, segundo pacote Vamos ver quem é que vai vir, ó Mano, eu acho muito bonito esse símbolo do Japão, cara Muito bonito mesmo, ó Sai o cara do Panamá, Coreia do Sul, tem Marrocos Três, não, dois caras da Coreia, um do Panamá, Marrocos E o símbolo do Japão, mano Muito louco esse símbolo do Japão, véi, vamos lá Vamos pro terceiro pacote aí, vamos ver se a gente continua dando sorte Até agora nada repetido Vamos lá Olha só, temos aí Sérgio Ramos Pugba Temos ali Kolarov Farfã E o goleirão Ospina, não Oshowa, né, goleirão mexicano Também aí, 5 caras que a gente não tem, mano Totalmente inédito Vamos lá para o penúltimo pacote aqui Vamos ver, mano Tamo com sorte, cara, olha só Temos o brasileiro, rapaz Marquinhos Tem Godin Tiramos ali Alberto Rodrigues Mano, tamo bem demais, cara Tamo bem demais Cocorinho ali da Rússia, infelizmente, ele não vai tá na Copa, né A gente tirou ele aí Ele tá no álbum, mas Tudo indica que não estará na Copa Se lesionou Temos mais 5 inéditos Temos aí Blazikowski Vugo Cuba Temos um cara do México Temos o Bjarnasson Da Islândia E também de Maria Argentino 32 figurinhas totalmente inéditas Porque eu já tinha algumas que eu troquei ali, né No nosso sistema de trocas Lembrando que eu também adiciono a galera Eu não, na verdade, né Vocês tem que entrar no grupo que eu tenho aí E eu tô sempre aceitando Na medida do possível, né Enquanto tem vaga A galera aí Lembrando Se o pessoal que já tá dentro do álbum, né Já tá ali no grupo de troca Se os caras chegarem a 100% Ou pararem de colecionar, né Se eu entrar ali O cara tá com 5% Eu entro, sei lá, uma semana depois O cara tá na mesma porcentagem Significa, obviamente Que o cara não está mais colecionando, né Então eu vou tirar do grupo Pra dar opção pra outra entrar ali A ideia é tentar uma interação com vocês A gente pode trocar Ganhou uma figurinha especial aqui, rapaz Parabéns por coletar 4 capitães Uma insígnia, né Na verdade Uma espécie de conquista Então eu vou fazer dessa maneira, cara Sempre que o pessoal Tiver meio paradão ali Eu tô vendo que o cara tá sempre na mesma porcentagem É simplesmente porque o cara não tá colecionando Porque, se não me engano A cada 24 horas Ou 12 horas Você já consegue Abrir pacotes Então todo mundo tem pacote pra colar, mano Todo mundo tem figurinha pra Pra colar no álbum aí, né Pacote pra abrir Fora os que já estão no código aí Que eu tô passando pra vocês, né Que é muita figurinha Muito pacote Então não tem por que o cara não colecionar, né, mano Se o cara tiver paradão Eu vou tirar do grupo ali E isso abre espaço pra outros caras, né Participarem Sempre que eu tenho figurinhas repetidas Eu tento a primeira opção Que é trocar ali no grupo de troca, né Eu coloco lá O pessoal muitas vezes vê no vídeo aí Nesse caso aqui não vai ter Nenhum tipo de troca Porque a gente não tem repetida, né Saíram todas inéditas Eu já tava com algumas inéditas As que vieram nos pacotes aí Estão totalmente inéditas Então não vai ter como trocar Mas sempre tô tentando Quando é possível Olha só O time do Brasil tá bem avançado, hein, mano Eu acho que é inclusive O time, né A seleção Que tem mais figurinhas, cara O mundo está bem avançado mesmo Ó, vamos seguindo aí Vamos colocar os caras da Sérvia Tem quatro malucos aí também Na seleção da Sérvia Vamos lá México Temos o goleirão Ochoa O goleiro Um cara de zaga ali Pouca coisa ainda no México, né Apenas duas figurinhas Vamos pra Suécia Suécia também mesmo A pegada Goleirão E mais um jogador ali Vamos pro próximo aí Tem Panamá Tem Coreia do Sul, mano Coreia do Sul saiu duas Inclusive não tinha nada também, né Vamos ter as duas primeiras aí Na Coreia do Sul Tem várias seleções ainda Que estão apenas com duas, né Algumas até Tá sem nenhuma Como era o caso da Coreia do Sul ali Ó, Panamá já tá com quatro Tá começando a ficar bacana também, ó Temos aí a Polônia Que saiu Blazikowski, né Ainda tem outras figurinhas Pra gente tirar, né Os Lewandowski Que a gente já tem ali Vamos lá Vamos ver qual que é o próximo Japão E depois tem a outra parte ali Daquelas figurinhas especiais, ó Vai ter dois caras do Japão aí Na verdade um cara aí O logo do Japão Que eu acho muito, muito foda mesmo E eu vou colar a Insignia Insignia não Na verdade é uma figurinha Que eu ganhei nas trocas A Insignia você não cola Ela vai sozinha Pro final do álbum, né Ó, trocando as figurinhas Eu consegui algumas Insignias Que são essas aí, ó Que vocês estão vendo aí, ó Colando essas três São duas páginas dessa parada aí, né E essa última, essa última página Onde fica as Insignias Que é automaticamente colocado Quando você consegue as conquistas, né Eu até achei no, num dos vídeos anteriores aí Que essas que estão um pouquinho mais escuras Eu achei que a gente tinha já, né Mas é que na verdade é porque ela é verde Por isso que ela parece um pouco mais escura Que a outra Mas quando você tem mesmo a Insignia Ela fica bem mais clara Então não tem como confundir, né É que eu não tinha nenhuma no momento Pra mostrar Então é isso aí, ó A gente tá ainda com 83 pacotes É muita coisa Como eu falei, agradecer mais uma vez aí O Plácido tem 10 horas e 29 minutos aí Pra eu poder abrir Os próximos pacotes, né Essa série aqui Ela vai ser nessa pegada, cara Cada quatro, cinco dias Um vídeo, né A gente tá muito longe ainda da Copa do Mundo, né Então não tem por que terminar tão antes Também da Copa do Mundo as colagens aí, né Porque daí não faz muito sentido A gente pode ir nessa manha aí tranquilamente Que a gente consegue chegar Tem bastante gente que já tá bem adiantada aí no grupo Como vocês podem ver, ó Se o pessoal tiver colando numa frequência rápida, né Numa frequência pequena, vamos dizer assim Vai ser muito rápido mesmo pra finalizar o álbum, né É igual eu A cada 10 horas ali Eu abrir cinco pacotes e já colar É rapidão, mano Muito rápido você terminar o álbum Ainda mais com o tanto de pacote que a gente tem ali, né É muito fácil você trocar as figurinhas Então não tem nem tanta graça terminar tão rápido Por isso que eu tô indo mais devagar aí Pra tentar terminar mais ou menos junto com o início da Copa do Mundo Alguma coisa assim Beleza, pessoal Então é isso aí Vocês viram ali, né O nome do grupo é Brunão Senha 1, 2, 3 É só vocês mandarem aí quem quiser Tem pouquíssimas vagas Tentem entrar aí Se não der Paciência E nos próximos vídeos Se tiver espaço Se tiver cara Moscando ali Que não tá colaborando Que não tá colecionando Eu vou tirar do álbum Assim como caras que já completaram o álbum Beleza É isso aí É nóis Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau